E aí pessoal, ADM Execute na área. Pessoal, é o seguinte, tô gravando esse vídeo aqui pra estar trazendo pra vocês as minhas primeiras impressões aí a respeito do game Starfield. O jogo foi lançado ontem, dia 31 de agosto de 2023. O game pessoal, ele tá disponível pra quem aí adquiriu a versão Premium Edition ou o upgrade aí dele aí, pra quem vai jogar através do Game Pass já tá liberado já. E é o seguinte, eu não podia deixar de falar desse game aí, que é tão aguardado aí pro ano de 2023. Um game que demorou 8 anos pra ser desenvolvido aí, mas a ideia dele, a história dele, tudo que envolve ele aí, há cerca de 25 anos atrás começou a ser pensado, começou a ser idealizado aí. E é o seguinte pessoal, primeiramente o que eu tenho pra falar pra vocês, eu joguei ele, eu tô jogando ainda, é óbvio, no Xbox Series X. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que poderia ser o resumo da minha análise. Pessoal, o jogo tá lindo, graficamente. Lindo, lindo. O jogo, ele superou as minhas expectativas, graficamente falando, e superou também as minhas expectativas em termos de jogabilidade. O jogo tá rodando ali no Xbox Series X a 30 FPS ali, só que nem parece que é a 30 FPS de tão fluido que tá. Eu não sei se eles estão utilizando alguma tecnologia ali, nova ou coisa do tipo, mas a otimização dele tá excelente. Mesmo estando a 30 FPS. 60 FPS seria melhor? Óbvio, com certeza seria melhor. Mas assim, não é algo assim que vai incomodar, assim. Pelo menos eu não me incomodei. E é o seguinte, o jogo ali tem várias opções ali, bastante opção mesmo de personalização ali, de história, de personagem. A sua nave ali, é tudo muito bem detalhado. Cada canto ali que você vasculha ali, é das estações que tem pelos planetas. Cada cômodo. É tudo muito bem detalhado, pessoal. O que eu tenho pra dizer pra vocês, eu vou fazer até um apelo aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não deixe de jogar esse game, de conferir esse game. Porque o game é super acessível, ele vai estar disponível aí no Game Pass aí, no dia 6 de setembro. E ele é um game, pessoal, excelente. É um game grandioso, um game feito com carinho. É um game feito com amor. Você percebe isso, quando você tá explorando e você vê cada detalhe ali, cada planeta. Tudo parece ser diferente, sabe? Aquela sensação de que você vai em um lugar, vai em outro lugar, as coisas são diferentes. É isso. E o game, assim, pessoal, é um game grandioso. É um game que é feito, assim, com muito carinho mesmo. E eu gostaria, assim, de fazer até um apelo pra vocês. Não cai em conversa de haters. Não cai em conversa de pessoas aí, fanboy, pessoas que odeiam o Xbox, ou pessoas que reclamam de qualquer coisa. Só quer reclamar, só. Jogue o jogo, se divirta, aproveita, porque é um game grandioso aí. É um game aí que tá usando uma tecnologia de sombreamento aí, de luz. Uma tecnologia nova no mercado. E, cara, é sensacional. Principalmente à noite aí, você vê os planetas, você vê cada detalhe de sombra, de luz, os efeitos das armas. É tudo muito bem detalhado. É um jogo feito com carinho mesmo. Então, pessoal, eu poderia resumir minha análise aqui, minhas primeiras impressões. Que o jogo superou bastante minhas expectativas aí. Tanto em termos de gráfico, quanto em termos de jogabilidade. Em termos de personalização, a nave ali é cheio de detalhes, cheio de coisas pra fazer. O seu próprio personagem em si é um jogo RPG da Bethesda aí, pessoal. Pra quem curte, pra quem é acostumado com jogos aí de RPG, Fallout, Sky, vai se identificar bastante. Vai ver que tem bastante coisa semelhante aí. E muita coisa, inclusive, foi otimizada, foi melhorada. E tem coisas novas também, obviamente. Mas assim, o jogo no geral tá excelente. Eu tô curtindo bastante aí, de verdade. E olha que eu não sou muito chegado em tema futurista, tema espacial, essas coisas. Eu sou mais chegado em tema medieval, espada. Mas assim, como eu curto bastante RPG, como eu... O motivo de eu gostar de game, o motivo de eu gostar de videogame, de jogos, é RPG. Eu curti pra caramba e tô curtindo muito. Eu confesso pra vocês aí que no início aí você quebra um pouquinho a cabeça aí. Até pras coisas simples como se locomover no mapa, viagem rápida, viajar ali de um planeta pra outro, ir pra missão. Você se confunde um pouco porque o jogo ele não te fala... Não te dá as coisas mastigadas. O jogo ele simplesmente ali, ele tem uns pontos de interesse ali. Você vai andando, você pode deparar de repente com um lugar ali que você acha que tá vazio. E esse local ele tem ali várias missões ali secundárias, que inclusive muitas missões, pessoal... Pra quem conhece a Bethesda sabe que os caras mandam muito bem em missões secundárias aí. São tão interessantes quanto as missões principais aí. E assim, o que eu tenho pra dizer é isso pra vocês aí, beleza? Essas são as minhas primeiras impressões do jogo aí. É, o jogo tá muito bem otimizado aí, rodando liso no Xbox Series X. Eu não posso falar do S ainda. Eu vou testar ele no S ali e vou trazer uma análise também do jogo rodando o Series S, né? Não posso falar do PC também, mas eu posso falar do Series X, onde eu tô jogando. O jogo tá rodando aí lindamente. Inclusive, pessoal, o gráfico tá bem mais bonito do que essa gravação minha aí, ó, que eu fiz aí. Tá mais bonito que isso aí. Vai por mim. E outra crítica também que eu vi muita gente fazer... É, eu não ligo muito, eu não sou muito enjoado pra esse tipo de coisa. Mas eu vi pessoas criticando aí as expressões faciais dos personagens. Eu confesso pra vocês que quando eu vi no evento lá o vídeo do Starfield, e quando eu vi também é... É, alguns vídeos que a própria Bethesda soltou ali, é, eu fiquei meio assim, né? É, em relação às expressões faciais dos personagens. Mas eu confesso pra vocês, pessoal, que dentro do jogo jogando, tá bem melhor. Não tá perfeito, não tá top. Mas também não tá esse bicho de sete cabeças que eu tô vendo muita gente criticando e falando aí, não. É, vai por mim. Eu sou um cara comum aí, que nem vocês. Eu comprei o jogo, eu não ganhei o jogo, entendeu? Eu comprei, eu sou um cara que curte games. Assim como vocês que estão aí no vídeo, eu tenho certeza que vocês curtem games também, igual eu. É, eu comprei, eu trabalhei, comprei o jogo. E não tem motivo pra mim aí, é, falar bem do game aí de graça, não. Mas, é, o que eu tô falando pra vocês é que eu tô tentando passar sinceridade aí, minha opinião, claro, né? Talvez você discorde. Mas eu tô tentando passar o máximo de sinceridade possível aí pra vocês aí, que tiver interesse no game aí. Mas eu recomendo pra vocês, o jogo vai tá no Game Pass. Só joga, cara. Vai na fé. Se divirta, seja feliz. Porque o game tá sensacional. Beleza? A DM Execute fala com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha ele, que me ajuda demais aí, beleza? Falou, tamo junto, é nóis!